A enfermidade de sangue. Deixa eu vomitar aí. Por quanto? Por quanto temos aqui? Alguém tinha o ônibus dela? Ela me falou, quer entrar, por favor? Põe pra fora aí as enfermidades dela. Não, vomita aí essa obra de matura. Não, não, em nome de Jesus. Paga a enfermidade que iria matar ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está causando essa enfermidade na vida dessa senhora. Em nome de Jesus. Vem pra fora aí toda a obra de macrubania. Foi pra fora agora. Em nome de Jesus. Fale. Em nome de Jesus. Você é meu nome do meu pesquete. Você está. Pouco, pode, pergunte. Pouco, pode, né? Em nome de Jesus. Pouco, deve, pergunte. Em nome de Jesus. Está mais. Desfaz a tua vontade. Desfaz isso. Desfaz essa obra aí da tua vontade. Em nome de Jesus. Eu não vou. Desfaz tudo com a tua mão. Desfaz. Isso. Vai desfaz a tua mão. Olha aí. Fazer a obra. Olha aí que eu tremo a obra de macrubania. Olha aí. Desfazer. Quebra tudo. Quebra tudo. Em nome de Jesus. Até não sobrar mais nada. Quebra tudo. Quebra tudo. Isso. Quebra. Quebra. Quebra as tuas mãos aí agora. Sabra a cor. Vai. Em nome de Jesus. Quebra tudo aí. Até não sobrar mais nada. Quebra tudo. Dá nas costas ali. E colocou lá com todas as costas. Porque o sol da igreja é santo. Olha aí. Quebra a mão dele agora. Vamos mandar esse mal aí. Em nome de Jesus. Todo mal está vindo na minha terra. Eu conto o olho. Eu conto o dois. Eu conto o três. Toda a religião. Você vai embora. Vamos dar o vídeo. Dá a mão pro outro aí. Dá a mão pro outro. Vai todos os vergonhos. Pegando na mão do outro agora. Dá a mão pro outro aí agora. Vai todos. Tudo na mão do outro. Que vai sair tudo de uma vez só. Vai sair todas as palestras. Que vai sair tudo de uma vez só. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai sair tudo de uma vez só. E a igreja tem que acompanhar. Eu conto o um. Eu conto o dois. Eu conto o três. Só para o senhor. Que ela vai ser a libertação. Um. Que ela vai sair tudo de uma vez só. Que ela vai sair tudo de uma vez só. Que ela vai sair tudo de uma vez só. Que ela vai sair tudo de uma vez só. Que ela vai sair tudo de uma vez só. Que ela vai sair tudo de uma vez só. Que ela vai sair tudo de uma vez só. Que ela vai sair tudo de uma vez só.